Gostando, ele tá todo pra fora Vamos lá, gente, deixa eu ir de suporte É que me toca de personagem, porra Toda vez essa Willow chave do caralho Se eu não for com a Willow, eu vou ir com quem? Com a derrota? Com a derrota Ou é o Willow, ou Obrigado, Anthony e Maxi Warner Por todas as figuras Valeu Vou dar um reforço De skin? Ah, não, não Não é de skin não Não é de skin não Você é ponto de batalha Poxa, fui enganada Aí, tava aqui com o coração acelerado já Coração acelerado O sangue tá viciado Aventura aqui não dá pra acelerar O Anthony, tu tá falando pelo Discord e não pelo jogo, eu acho Eu não consigo jogar Fortnite, a galera que a gente joga Amiga Fortnite, a galera que a gente joga Eu tava jogando até que eu parei Eu vou abrir uma live depois Tava jogando pro IBGE antes também, mas Pro IBGE Lite, a gente joga É o Lite? É o Lite? A gente joga Ai, é o Lite? Tá aqui depois de novo Eu amo, Lite Deixa eu perguntar qual o tamanho do seu dedo de aliança Que é isso, mulher? Coisa feia A circunferência, como é que é? Assim, seu dedo é grande O que, Leandro Fortnite? Meu pai, meu Deus Obrigado, Panteras Figuras Já sabe, a Leandro Fortnite Eu não entendi a ritar Sim, os inimigos vão ganhar sempre, né? Ai, depois eu vou baixar o Fortnite então, amiga Vai ser tudo, então Baixa aqui Eu não sei jogar no Fortnite, tá vendo logo Construir, apirar Eu sei, mulher Ah, de boa Também não sou pra play, não Eita Já quero, então A gente joga Tô aqui em cima E eu tô aqui, ó Andando no meu cavalo Ui Não me surprei A primeira a morrer Não me surprei Por que não me surprei? Eu pouco Ali, aqui Eu volto mesmo Você viu a vida agora? Eita Viram, misericórdia Nossa, eu tô nervosa Matei todo mundo Me ajuda, me ajuda A Sky, a Sky tá quase morrendo de novo Não me surprei Morto Geralmente Tô sozinha Tô curando Tô curando Tô curando Tô curando Arrasou, amiga Cuidado Ali, ó Tentei curar Tentei curar Tô levando tiro Nossa, eu tô nervosa demais Pô, vou matar o Khan agora Nossa Ai Morri O Vitor O Vitor Eu tô correndo Ok Tô curando Lá, esse Volta aqui Tô curando Pô, o Vitor Cai aí embaixo Vitor Deveio te matar a Sky Sky é um Amiga Explodi Que que é isso? Vai Sky Oi Amiga 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 Eu vou morrer Fly, fly Come on to fly Wings Ah Ririo o Vitor aqui do seu lado Nossa, tá muito damage E aí o Victor do lado de ajuda ai meu deus tô tentando Tô indo calma Olha que a SkyM1 Ui amiga, vou te vingar Coragem Ela tá aqui dentro Ela tá aqui dentro Opa, logo que chegou o Victor Que isso? Chegou o Thanos Ele tá jogando Coragem viu Vai morrer não Bota, bota, bota Bota o outro Cadê ele? Que pariu mano Rapariga Tá me chamando É macho, bicho é desgraçado de marro Olha mano Tá trocando de canto macho Eu vou Muito obrigado Ai, não aguentei nada gente, desculpa Ai Nossa, eu tô indomável Ai 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 Tô curando a senhora, mas vai dar não Ai Tá morrendo Tá morrendo É a Kim lá Morri Não Mata a raia também Vai tá ajudando amiga Ah, foi triste Morri Mulher quase É que ele fica segurando minhas asas Ele tacando Eu sei, é muito chato Muito chato também Morri Ele usou dois foguetes em mim Ele usou dois foguetes em mim Você sabe que é dois foguetes? Você não sabe que é dois foguetes Ai de novo esse campo puxando Que desgraça do meu ódio Me solta moça Eu me deixei em paz Não é menina Um cara abusivo desse De novo ele me puxou Por que todo mundo fica lá em cima De lá em cima tu fica atirando lá em cima Vai por cima dessa vez Claro Eu tô errado de novo Ah não, pegou no... Não, 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 não Ai que ódio desse cano Puta que páreo Ui, tô errando tudo Eu Ah não Ai que ódio desse cano Ui, tô errando tudo Eu Ah não Como é a brinca? Não dá nada, ai vocês vão começar a ajudar Por que a gente fez isso? Tô tentando né mulher, mas a gente não tá começando... Por que eu tô sozinho aqui no meio? Olha esse cara aqui em meio É então Eu tô sozinho aqui no meio de triste O cara me puxa, acabou pra mim De nada amiga, de nada Vai vai Obrigada amiga Azul Ai, matei ninguém no goodnight porra Goodnight Ai arra, foda Aqui ó Aqui ó Foga Aqui atrás não Vai vai Aqui ó, esse cai ó Fica no ponto, fica no ponto Cai Eu vou levar ela Vou levar a raposa dela Vou levar a dona da raposa, querida Vem Aqui ó, vem Aqui ó Tá ali em cima, cuidado Atordoada, é muito chato esse negócio da atordoada Foda que pariu, em cima Tem gente aqui em cima Aqui ó Víiii Víiii Ai Vídeo, me ajuda Sky Ok amiga Ai eu escapei, 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 escapei eu acho Não, 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 não escapei Amiga, Sky Ai ele tá longe da cura Ai ele doido em mim Ah Sky me solda fácil Calma Vem cá, eu tô de 1,1 Vá, vim 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 cá, eu tô de 1,1 Toro Eu quase morrendo aqui ó Matei os 2 Vai morrer Eu gosto de E3 Eu gosto de epra Will Cole Arrasou pelo follow, espero que você seja muito bem-vindo, espero que cauce. Ai mulher, a bomba. Vixi, faltou ninguém. Nossa, esse é o canhinho do Victor. Não, não, era do Victor Inimigo. Tentei que ganhar logo. O cara tá me perseguindo demais. Ajuda aqui, gente. Ai, eu tô morto ali, eu quero. 3, 2, 1, 3. Eu já consegui ganhar. Ah! Victory! Foi bom, foi bom, foi muito bom, foi muito bom. Obrigada pelo GG. Valeu pelo GG, gente, valeu pelo GG. Vai até mandar um GG também. Foi GG realmente. Olha que lindo. Tá perdida. Tá perdida. Tá perdida. Tá perdida. Nossa, joguei demais. Fusa aqui, mano. Bom. Wow.